O Gonçalo e o Ricardo tocavam juntos, mais tarde convidaram-me para tocar baixo, eu apareci pelo plano e começou a banda, um conto de trigo. Ou seja, a banda começou como dupla, vocês eram amigos de infância, contem-me lá um bocadinho da vossa história. Sim, éramos amigos de infância, andávamos juntos na natação e depois... Jogamos futebol. Jogamos futebol também e começámos a tocar, acho que a primeira vez que eu toquei a guitarra, uma banda foi com ele e ele, o bateria também deve ter sido comigo, e ele diz que também andava na natação connosco, mas nós já falámos sobre isso e achamos que ele é só para não se sentir excluído que diz isso, porque nós não nos lembramos dele. O quê? Tu dizes que andaste na natação com eles, mas isto não é verdade, o que imaginaste? Eu lembro-me, pelo menos do Ricardo lembro-me de andar na natação com ele, mas hoje não se lembram disso. Tem memória seletiva, se cá não gostaram muito desse tempo. Pois, não sei o que é que realmente aconteceu, eu acho que não. Tá, também acho que não, eu não lembro dele, não sei, se calhar também andou. Tens provas que andaste na natação connosco? Não, não tenho provas, tenho o cartão de sócio da... Desculpe? Qual o número? Não sei, não sei. Se meter certo com as doses? Mas tem lá as cotas em dia e andei de facto na natação com vocês, eventualmente vocês vão se lembrar, vai ser assim um flashback, mas pronto. Já foram ovalada, ganharam o concurso da Vodafone FM, entretanto foram a Barreiro Rox, como é que é? Está a superar todas as vossas expectativas e ainda vão no primeiro EP? Antes do EP ainda houve as demos, que foi isso que nos fez ir tocar alguns sítios. Lançámos as demos, tentámos mostrar às pessoas e houve alguns convites, algumas coisas e foi por aí. Às vezes fizemos-nos de convidados, outras vezes fomos mesmo convidados e depois o EP agora foi já uma segunda amostra, apesar de ser o primeiro EP, já é uma segunda amostra daquilo que nós queremos fazer ainda. E isso tem sido bom e esperamos que ainda melhor. O panorama musical português atualmente está bastante ativo, nós achamos aqui no Offbeat, vocês concordam? Há bandas que vos impressionam hoje em dia? Sim, claro. Mas que seguem-se mais diretamente? Olha, temos de falar dos Act Ups, que é uma banda que nós gostamos, que somos maiores. Provavelmente de agora, mas... Não é de agora, mas não mais lançou agora, mas lançaram agora. Por isso, temos de falar dos Act Ups. Nós somos melhores a promover os Act Ups do que a nós próprios, já estávamos a falar disso há bocado. Acho que falámos dos Act Ups em todas as entrevistas até agora. E há outras bandas que nós achamos que gostamos muito, os Sensible Soccer, não sei, no geral, acho que nunca há aquela coisa, olha esta banda e são portugueses. Não, é, olha esta banda e acabou. E não vale a pena aquela coisa de, ah, mas são portugueses. Se é bom, é bom. Se nós gostamos, gostamos. Se não gostamos, não gostamos. E no geral há muita coisa que nós mostramos uns aos outros que é portuguesa e nós nem falamos sobre isso, porque é bom. E por isso acho que está tudo a correr bem. Estavas a dizer que vocês mostram música uns aos outros, isso faz também parte do vosso processo de, sei lá, de composição, trocam influências, como é que isso se corre entre vocês? Por acaso foi uma coisa que nós, a certa altura, não estávamos a ligar muito a isso, ou seja, íamos tocando e houve uma altura que decidimos fazer tipo playlists uns para os outros. E isso foi bem importante, foi muito importante mesmo para percebermos o que é que andávamos a ouvir. Assim, se bem que por um lado já havia sempre aquela coisa, olha esta música, olha esta música. Mas começámos a fazer mesmo regularmente, olha, esta semana ouvi isto, ouve-te também. E cada um fazia, por semana, uma playlist e assim, e foi bom, acho que eu, sim. Quase como educação musical, ao fundo. Os outros partidos, acho que é o que nós gostamos mais também, é viver o culto da música que gostamos e fazer parte dela, de alguma forma, fazendo música também. Nós vamos apresentar o EP no dia 14, no Cais de Sodré. Contem-me lá o que é que as pessoas podem estar à espera. E a desnamorados, espero que seja bastante diferente desse tema. Vamos pegar o nosso EP, apresentá-lo todo. Podem contar ainda com os Ghost Hunt, que vai ser a estreia deles e estamos muito ansiosos para ver. Sintetizadores e baixo, bateria eletrónica, vai ser fixe. A DJ Non-Shuck, a Helena de Bordo de Moraes, vai estar a passar som. E a Helena Huracán, a Helena Fagundes, é tratada a parte visual, portanto... Durante todo o espetáculo, nos meus concertos e no DJ Set, por isso vai ser uma boa noite. Os casais pagam menos. Não pagam. Estou brincando, não, não. A aparição vai ser muito fixe. É nós, não. Estarem vão pelo convívio, não é mesmo? Ali no cais e tal, o sítio de passagem, podem sempre entrar, não é? Claro. Ok, está bem. Olha, que seja uma boa noite de namorados para vocês. E isto foi estranho, não é? Não, não. Não, acho que sim. Pronto, que seja um bom concerto e que o ACP seja bastante ouvido. E obrigada por passarem aqui na redação. Obrigado. 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 Obrigado.